Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Terminou agora há pouco a cerimônia de posse do novo ministro das cidades, Alexandre Baldi. O novo líder da pasta disse que quer realizar o sonho do brasileiro de conquistar a casa própria. Este é o desafio que me levou a aceitar o convite e tenho certeza de que como exemplo do presidente, de seu governo, com toda essa vontade de reconstruir o Brasil, de provocar reformas necessárias com a coragem de transformar tijolo a tijolo e ajudar milhões de famílias a realizarem este sonho de possuírem a casa própria. Enfatizo que o meu compromisso de melhorar as cidades, humanizá-las, torná-las cada vez mais justas e sustentáveis. Trabalharei com o objetivo de reconstrução econômica e social na nação que tem sido promovido por este governo. Juntos, construiremos o modelo de cidade que o nosso povo tanto merece e precisa. E edificaremos o nosso próprio lar chamado Brasil. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de posse. Ele fez um balanço das realizações do ministro que deixa a pasta, Bruno Araújo, que resgataram a credibilidade do programa Minha Casa Minha Vida e fizeram com que a regularização fundiária virasse realidade em todo o Brasil. Neste ano e meio, à frente da pasta das cidades, você se destacou como um grande realizador em sua gestão, Minha Casa Minha Vida, que, convenhamos, estava sob seríssima ameaça, até porque, você ressaltou, não se pagavam os construtores, não é? Você conseguiu recuperar. E nós tivemos avanços extraordinários, como convenhamos a regularização fundiária. Uma coisa importantíssima. Quem não quer ter um título, seja a posse, que é um fenômeno menor, ou seja o fenômeno maior, que é a propriedade, quem não quer ter a sua propriedade? E nós, no Ministério das Cidades, como de igual maneira, na área também rural, não é? Nós avançamos enormemente com a regularização dos títulos fundiários no campo e nas cidades. Um trabalho que o Baldi, certas e seguramente, vai proceder. O transporte aéreo regular de passageiros cresceu em outubro. Segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a demanda doméstica passou dos 7 milhões de passageiros e registrou aumento de 7,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse número representa a oitava alta consecutiva do indicador neste ano. Já em relação à demanda internacional, as empresas brasileiras de aviação registraram em outubro crescimento de 6,2%. É o décimo terceiro mês consecutivo de alta no indicador. Aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber a segunda parte do décimo terceiro a partir da próxima sexta-feira. O depósito será feito até o dia 7 de dezembro. A gratificação vai representar uma injeção extra na economia de mais de 20 bilhões de reais. Empresas públicas e privadas que contratam presos e egressos do sistema prisional vão ser reconhecidas. É que foi lançado nesta quarta-feira o selo nacional de responsabilidade social, o selo Resgata. A ideia é incentivar cada vez mais a participação das empresas na reintegração de pessoas privadas de liberdade. Para ter acesso ao selo Resgata, lançado pelo Ministério da Justiça, a instituição precisa estar em situação fiscal regular e manter pelo menos 3% do total do quadro de empregados com pessoas pertencentes a esse grupo. Para o ministro da Justiça, a iniciativa é uma estratégia importante para incentivar a responsabilidade social das empresas. Esse casamento do Estado com a iniciativa privada é muito significativo. O Estado concentrar-se naquilo que não pode ser substituído. Ele não pode ser substituído aonde? No regime de repressão e sanção. Mas ele pode ser substituído pela iniciativa privada na segunda parte, que é a reinserção. Então, eu vejo esse exercício que estamos iniciando aqui hoje como a responsabilização coletiva, quase estatal, da iniciativa privada como parte do sistema de recuperação da sociedade. Segundo o Ministério da Justiça, entre as vantagens para o empregador contratar uma pessoa privada de liberdade estão. Ela custa menos do que o empregado comum, pois o empregador está isento dos encargos trabalhistas, como o 13º salário, férias e FGTS. E a remuneração mínima corresponde a 3 quartos do salário mínimo. Contratar uma pessoa privada de liberdade é também uma ação de responsabilidade social. O trabalho autoriza a redução da pena na ordem de um dia de remissão para cada três dias trabalhados. Estados podem conceder incentivos fiscais na contratação da mão de obra carcerária. O selo resgata foi lançado durante o Encontro Nacional de Gestores de Trabalho Prisional que reúne hoje e amanhã especialistas de todo o país para discutir o fortalecimento da política na área prisional. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Justiça, esse que aparece aí na sua tela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho